Like, subscribe, simbora, mano Ô, na boa, tô vindo aqui de uma musiquinha do Decazum incrível Vamos partir pra lua minguante e dale, filho Foda-se tudo Eu não sei se essa aqui vai conseguir ser melhor do que a outra Porque aquela partecinha distorcida lá do final É tão gold É tão maravilhoso, mano Que ele feitico na voz Ô, delícia, mano O Decazum tem... Mano, ele tem o salsa, mano Ele tem, ele tem Ele tem esse molho Essa daqui é de quanto tempo atrás? É mais antiga ainda É de 5 anos Puta que pariu, mano Cadê o Decazum, velho? O cara não lança mais música Cadê ele, velho? Bora ver aqui, lua minguante dele, mano Bora ver Cara, é difícil ser melhor do que aquela lá que eu vi É difícil, é difícil, é difícil Aquela lá era muito meu estilo, mano Mas tudo bem Nada é impossível Bora ver Cadê, mano? É do... Que anime é esse, meu Deus? Eu não assisti É aquele lá do... Toca o gol, toca o gol, toca o gol Alho! Dá pra perceber que é um pouco mais antigo Mas é muito bom Eu concordo um pouco Talvez eles estejam certa, afinal Nem mesmo eu entenda a mim Desejo incondicional Meus pensamentos, enfim Presão trágico, final Se os atos moldam ação Esse é barulho, não me foda Não é foca de um nó Que bagulho, não me foda Nossa, aí você me quebra, mano Aí você me quebra Que bagulho bom Que bagulho bom Tá mal desanimadinha Caralho, que pica Mano, cara, tem umas partes na música As do TheKazum, mano Tipo, a música inteira é ótima Mano, tem uns ápices Tem uns picos, assim Tem uns picos Muito Mano, mano Que porra foi essa aqui? Isso aqui é muito bom, mano Cara, isso é muito bom, né? Essa parte tá muito boa Pai, você vai ficar Um lado na escurridão Outra luz adiante Divididos são Com a lua mim Um lado Compostos da ilusão Lado repugnante Divididos são Com a lua mim Meus erros vão cobrar Nossa, esse tipo foi tipo a última onda Nada mais me importa Pelo ser eu não vou dar Vamos dizer, vamos de volta Pecação 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 O que fazer se a loucura me faz tão bem Então hoje não ligo pra nada e mais ninguém não Nossa, brisei no pianinho, foi mal, foi mal, foi mal Esse pianinho aqui me absorveu O que fazer se a loucura me faz tão bem Então hoje não ligo pra nada e mais ninguém não De psicópata Talvez amanhã me mata Amanhã me mata Tudo e mais um pouco Sem uma atenção no mundo louco A paranoia que me move eu não me encontro no final Mental A senhora, filho Pra não ser Inscreva-se Pra não ser Foda, foda, foda Mas, mano, não tem problema Eu ainda acho que Colapso da Perversão foi melhor Eu dou um 10 pra aquela E dou um 9,5 pra essa daqui Mano, o cara é simplesmente o rei do instrumental, mano Eu não sei o que foi ele que fez, deixa eu ver Calma aí, o instrumental desse aqui foi... Ah tá, foi o MadHead Eu achei que foi ele que fez, mano, na moral, botaram uma sanfona No primeiro, e esse pianinho cirúrgico Aqui, tá? Caras bons da porra Mano, caras bons da porra, puta que pariu Mano, que musicão É isso, mano, eu vou zerar as músicas do Decazum, tá ligado? Deu mais um tempo aqui, eu trago mais Mano, eu trago mais, pra não saturar também Mas mano, aquela... Essa daqui eu acho que também vai Mas a colapso da perversão Vai 100% pra mim 100%, aquele finalzinho Me abduziu, mano, que bagulho bom da porra, velho Muito foda, muito foda Meu povo, se gostou, deixa o like, se inscreve E até a próxima, mano Agradei os 10 fãs de Decazum aqui, mano De nada, velho, de nada